Essa questão aqui recente da FADESP, ela pergunta para a gente aqui, ela já dá até para a gente aqui, diz que a mortalidade infantil, ela é considerada a quantidade de crianças mortas por mil crianças nascidas vivas. E aí pessoal, ela traz para a gente aqui um quadrinho falando das crianças que morreram e as crianças que nasceram. E ela pergunta, ela quer de 2010, ela destaca, separa um ano para a gente, 2010, e pergunta para a gente qual é a taxa de mortalidade infantil daquele ano, do ano de 2010. Então a gente tem aqui, 2010, uma criança morreu aqui em 2010, e quantas nasceram? 600. Então a gente faz isso aqui, uma criança que morreu, para quantas crianças que nasceram? 600. 600 crianças nasceram. Só que a gente não quer comparar com as 600 que nasceram aqui, ela quer que a gente tenha mil aqui, que seja mil. Então a gente coloca aqui o mil na frente e a gente põe um X para fazer uma regra de três. O que isso aqui significa? O que a gente escreveu aqui? A cada uma criança a gente tem 600, para cada uma criança morta são 600 crianças vivas naquele ano, essa é a proporção. Se fossem mil crianças, quantas crianças mortas representaria esse 1 aqui? A gente fez uma regra de três, quando a gente coloca essa regra de três a gente consegue encontrar essa resposta relativa. A gente precisa então desse X relativo aqui, com essa proporção de 1 para 600. A gente multiplica cruzado aqui e a gente vai encontrar esse valorzinho aqui de 1.67. A gente precisa de um pouco mais 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 de um